Olá, meu nome é Bruno Gonçalves e agradeço ao pessoal do Tchelinux a oportunidade de estar falando com vocês. Em 2004, eu criei o projeto Biglinux e irei falar sobre ele. Também falarei sobre o BigBestView, que faz parte do Biglinux. No meu histórico também tem dois livros lançados, Shell Linux, do Aprendiz ao Administrador, e Linux, Simplicidade ao seu alcance, que eu escrevi com meu amigo Thales Mendonça. Também sou pós-graduado em Software Livre e já contribuí com diversos projetos de Software Livre, com pequenas traduções, com contribuições de código, com dicas para melhorias. Então, esses anos aí eu dediquei grande parte da minha vida a aprimorar o Software Livre e também a divulgação de Software Livre e do uso de padrões abertos. Espero que você que está vendo esse vídeo termine pensando, eu também posso fazer aplicativos para Linux, eu posso fazer automações e eu vou fazer. Espero vocês lá no grupo do Biglinux no Telegram, para a gente desenvolver cada vez mais e cada vez melhor. Muito obrigado! Ao iniciar o sistema em modo live, essa é a primeira tela apresentada, para selecionar a língua. Então, podemos selecionar também o Kernel. Recomendamos o padrão, que é o Kernel Genéric do Ubuntu, pois possui maior compatibilidade com placas de vídeo da NVIDIA e dispositivos que precisam de instalação de Kernel à parte. Por exemplo, alguns dispositivos Wi-Fi. Porém, caso o seu computador possua algum conflito com o Kernel padrão, nós disponibilizamos também já no live, Kernel Xamod, que possui diversas otimizações de desempenho para o desktop e geralmente suporta melhor placas mais novas, principalmente da AMD e da Intel. A verificação, se possui defeitos no pendrive ou DVD, é útil para certificar que o download e a gravação do pendrive ou DVD ocorreu adequadamente. Mesmo tendo duas opções de Kernel, ainda disponibilizamos as opções de compatibilidade. Elas listam diversas opções de parâmetros de boot que compatibilizam computadores que ainda possuem algum conflito com o sistema, tornando assim o sistema bastante abrangente em relação a suporte a hardware. Prosseguindo com o boot do sistema, será aberta uma tela feita em Big Bash View para selecionar o desktop. Ela é aberta em tela cheia e antes do carregamento do próprio desktop. Ao chegar nessa tela, nós temos três opções de desktop, que são configurações diferentes para o KDE Plasma, quatro opções de temas para o desktop e também opções de desempenho. O normal é indicado para computadores mais modernos, em geral computadores com 8 GB de memória RAM ou mais. O otimizado é bom para computadores na faixa de 4 GB de memória RAM, pois ele praticamente não muda a quantidade de efeitos, mas reduz um pouco o consumo de memória. E o modo performance, ele reduz bastante os efeitos e é mais indicado para computadores antigos, onde os drivers de vídeo não têm muita compatibilidade, fazendo então uso da CPU para renderizar o desktop. Já as otimizações do Chromium, elas se referem à aceleração de vídeo para rodar, por exemplo, o YouTube. Dessa forma, renderizando o vídeo, utilizando a placa de vídeo. A detecção automática funciona bem, mas você pode utilizar as opções para ativar ou desativar manualmente. Vamos continuar utilizando o desktop clássico e o tema ARC. Então, o KDE está sendo carregado e, rapidamente, temos um desktop pronto para o uso. Vamos iniciar verificando o uso de memória RAM no pós-boot. Para isso, abrimos o terminal e utilizamos o comando free-m. Temos aqui um uso de 450 MB e uma máquina virtual que foi destinada 8 GB. Consumo de memória RAM bastante baixo para um desktop tão completo. Vamos continuar verificando o sistema. Temos uma grande quantidade de web apps. Por exemplo, para abrir o Telegram, basta clicar na opção e será aberta a versão web do Telegram, com o ícone na barra e o nome adequado. Diversos outros web apps já estão pré-configurados, inclusive Netflix e Spotify, que utilizam o DRM, que é baixado automaticamente pelo Firefox. E também os web apps do Google, que são muitos e ganharam uma categoria própria. Por exemplo, para abrir o YouTube, muito rápido, já temos aqui um YouTube como se fosse um aplicativo à parte. Então, se você quiser, pode vir e adicionar ou remover web apps e poderá instalar web apps personalizando qualquer URL, ícone e selecionando qual navegador. Se você instalar mais navegadores, alguns irão aparecer nessa listagem, mas você também pode vir em ativar ou desativar e poderá modificar os que já vêm configurados no sistema. Por exemplo, vamos remover YouTube, YouTube Music e Waze. Então, ao vir em web apps do Google, eles já não estão mais aqui. Vamos ativar novamente apenas o YouTube e ele está aqui novamente. Dando continuidade, vamos verificar mais aplicativos. Em utilitários, nós temos as anotações, que é o Kate, velho conhecido de quem utiliza o KDE, com pequenas modificações na configuração. No Big Linux, não restringimos os programas aos feitos para o KDE. Um exemplo é a calculadora, que utilizamos a Dugnome, pois verificamos que ela possui uma melhor usabilidade. Um dos programas feitos para o Big Linux é o OCR para PDF. Você pode utilizar direto do menu e então abrir o arquivo PDF, ou pode vir no gerenciador de arquivos e utilizar o botão direito e abrir com. Vamos verificar esse PDF. Ele é uma foto que tirei de uma bula de medicamento e não é possível selecionar o texto, por ser uma foto. Então, clicamos com o botão direito e em abrir com, vamos adicionar o suporte ao OCR. O idioma, que é português mesmo. E a qualidade, você pode colocar econômica, para que seja um arquivo menor, por exemplo, para enviar por e-mail. Mas o normal é o recomendado. O arquivo fica um pouco maior, mas não perde qualidade na imagem. Então, ao aplicar, ele faz o OCR em si e cria um arquivo com o nome traço OCR. Vamos abrir novamente. Agora, o texto é selecionável. Vamos aqui pegar o cabeçalho, copiar o texto e colar no editor Cate. Pronto. Agora, nós temos aqui o que seria uma foto. Aliás, o que é uma foto, mas que você pode copiar do texto e colar aonde for necessário. Então, essa é mais uma das funcionalidades do Big Linux. E não é exclusiva. Você pode baixar o arquivo .debian, instalar em qualquer Ubuntu ou Debian. E também pode adaptar o código disponível no GitHub para qualquer outra distribuição. Continuando a demonstração, em utilitários temos mais algumas ferramentas, por exemplo, procurar arquivos, compactar, teclado virtual, funções já mais comuns que não cabe demonstrar agora. Em sistema temos gerenciador de tarefas, o instalador no HD, o instalador de programas Synaptic, que é muito eficaz. Ele funciona tanto para instalar programas quanto atualizar o sistema. Temos aqui também o Terminal, que já foi utilizado para ver a quantidade de memória RAM. Em multimídia nós temos em músicas o Clementine, que é, na minha opinião, o melhor player de música que existe. Pode não ser tão bonito, mas pela quantidade de recursos que oferece e sendo tão leve, não conheço nada igual. Vídeos é o SMPlayer. As mesmas características que eu posso falar para o Clementine, eu falo para ele. Um player muito leve e muito eficiente. Temos aqui um aplicativo de webcam também, que é o Tease. Nesse computador não temos webcam, então não dá para demonstrar melhor. Prosseguindo para a seção de jogos, nós temos jogos de cartas, que são variados dentro do mesmo programa. E temos também o jogo de campo minado e a plataforma de jogos Lutris. Lutris, nela é possível instalar uma grande quantidade de jogos. E também podemos utilizar a estrutura fornecida por eles, para instalar diversas versões do Wine. E permite não apenas instalar jogos do Windows, mas também instalar programas. Sendo assim a forma mais simples de trazer programas da plataforma Windows para dentro do Linux. Prosseguindo para a categoria Internet, temos o cliente de torrent QBitTorrent, que é bastante simples e direto ao ponto. Precisamos nem detalhar muito. E o gerenciador de downloads JDownloader. Esse já bastante sofisticado e com uma quantidade gigantesca de recursos. Por exemplo, permite fazer 20 downloads simultâneos de um mesmo arquivo. Isso acelera muito a velocidade do download. E também permite que você faça download de vídeos do YouTube e de diversos outros serviços que não disponibilizam um download de forma tão simplificada. Vamos agora aos navegadores. Já vem instalado o Chromium e o Firefox. Dois dos navegadores mais utilizados no Linux. Aqui nós temos algumas personalizações para integrar melhor os navegadores ao sistema. Mas o ponto forte é a otimização para reduzir a escrita em disco, utilizando o EatMyData. Com isso, em alguns testes nossos, chegamos a reduzir para somente 10% do quanto o navegador escrevia antes. Principalmente em computadores que não possuem SSD, essa é uma das grandes causas de lentidão nos navegadores. Então, nós temos aqui mais desempenho na parte de disco e, no caso do Chromium, também mais desempenho em relação à renderização de vídeo. Vídeos, por exemplo, do YouTube, podem ser processados pela placa de vídeo, reduzindo assim a carga no processador principal e deixando o sistema mais ágil. Também reduz, com isso, o consumo de energia, fazendo a carga da bateria durar mais tempo. Vamos agora para a parte de gráficos. Temos aqui a captura de tela, utilizando o programa KSNIP. Vamos a um exemplo. Vou capturar essa parte da tela e identificar a lixeira. Podemos colocar uma seta e o texto que quiser. Aqui está a lixeira. Então, basta salvar e enviar para alguém que você queira mostrar essa imagem com os detalhes que você inseriu. Então, vamos seguir aqui. O desenho vetoriais draw faz parte do LibreOffice. O digitalizador de imagem é para utilizar o seu scanner. Programa bastante simples e eficiente. Temos aqui o editor de imagens GIMP, que é o maior programa de edição de imagens para Linux. Tem aí a disputa com o Krita, mas eu considero que o GIMP ainda está na frente. Ele faz praticamente tudo o que se possa imaginar em relação a fotos e desenhos. Então, aqui vamos para o visualizador de imagens. Da mesma forma que tem lá no programa de PDF, adicionamos uma barra na direita para facilitar o uso. Vou abrir aqui uma imagem para demonstrar como ficou. Então, estamos aqui com uma imagem de papel de parede. Podemos girar à esquerda, girar à direita, espelhar, inverter. Para redimensionar também, basta selecionar aqui a percentual que quer da imagem, ou então o tamanho e quantidade de pixels, e clicar em redimensionar. Podemos recortar. Uma forma muito rápida e simples de fazer recortes e imagens. Pronto, já foi feito o recorte. É bastante simples utilizar por aqui. Então, é só salvar a imagem como você quiser. E vai estar ali feita a sua edição bastante rápida e simples de uma imagem. Pronto. Aqui concluímos a parte de gráficos e vamos para escritório. Aqui temos o LibreOffice, com o programa de apresentações, que é o Impress. Temos também o programa Calc, que manipula planilhas. E o programa Writer, que faz para escrita de textos e etc. Um editor de texto bastante completo. Ele já vem com a extensão LanguageTool. Por exemplo, a gente, vamos sair. Ele identificou que a gente vamos não está correto. E dá, por exemplo, a opção a gente vai. Ainda tem aqui a gente. Ele pode te informar que fica melhor com nós. Só que agora ele verifica que nós vai sair também tem um erro. Então, ele te dá a opção de colocar nós vamos sair. E aí ele dá mais uma sugestão, mudar para vamos. Chegamos a vamos sair. Ele deu aqui várias alternativas de como escrever o mesmo texto. Essa extensão, ela ajuda bastante a fazer melhorias em todo tipo de texto. Vamos aqui continuar para o próximo programa, que é o Match. Ele faz fórmulas matemáticas para se inserir em trabalhos acadêmicos e etc. A maioria das pessoas não vê a utilidade, mas para quem precisa de algo desse tipo, é um programa muito bem feito. E o visualizador de PDF que nós já vimos quando foi feita a demonstração do programa de OCR. Chegamos finalmente na última categoria, de configurações. Tanto atualizações quanto loja de aplicativos ainda estão utilizando o Discover. Porém, serão trocadas por uma loja de aplicativos desenvolvida em BigBash View. Finalmente chegamos à central de controle. Ela é feita utilizando o BigBash View. Vamos aqui mostrar a parte principal. aparência, hardware, sistema, personalização e outros. São diversas opções. Temos aqui a opção de pesquisas, por exemplo, para filtrar por driver. A resposta é imediata. Tem sistema de pop-up para maiores descrições. E vamos aqui abrir algumas outras opções. Instalar outras versões de Kernel, também feita em BigBash View. Dá a opção de muitas variações de Kernel, de personalização do Group e etc. Em desenvolvimento web, temos aqui para instalar o Apache, MariaDB, gerenciar, instalar PHP, instalar o Atom, VS Code. Muitas opções mesmo nesses painéis que nós fizemos em BigBash View. Scripts de automação das mais variadas tarefas. O BigLinux Tweaks. Ele também foi feito pelo Elton. Aqui nós podemos filtrar os scripts, mas também podemos ver pela lista. Por enquanto temos apenas três opções, mas aqui puramente serão dezenas ou centenas de opções. Pois é muito mais ágil criar um script para o BigLinux Tweaks do que criar uma interface do zero. Aqui basta um arquivo .sh normal, que ele será executado dentro desse terminal que é embutido no BigBash View. Se você movimentar a janela, o terminal vai junto, porque ele realmente está embutido. Então, basta preencher um arquivo com o nome do programa, do script, e ele será executado. E teremos a resposta se ele foi executado corretamente ou não. Bastante simples para qualquer usuário poder executar scripts no sistema. E com agilidade para quem for desenvolver os scripts. Temos também feito em BigBash View as opções de restaurar configuração de programas. Feito também pelo Elton. Temos aqui os programas que podem ser restaurados. Temos mais alguns que não estão instalados, mas ao instalar o programa passa a ter a opção de restaurar. E vamos demonstrar aqui com o Firefox. Temos aqui a configuração que vem por padrão. Vamos modificá-la. Vamos inserir a barra de favoritos. Inserir a barra de menu. E vamos aqui remover o zoom. Pronto. Aqui o menu. Vamos fechar. Abrir novamente para mostrar que fica salva a alteração. Continua aqui com o menu. Sem o zoom. E na página do BigLinux. Agora vamos restaurar para a configuração padrão da distribuição. Vamos abrir aqui o Firefox. Pronto. Ele voltou ao estado que estava antes. Sem o menu em cima e com o zoom de volta. Vamos agora restaurar para o modo padrão do programa. Agora foram removidas as personalizações do BigLinux. E temos aqui o Firefox como vem originalmente. Então, esse painel de restaurar programas é bastante útil e simples de usar. Vamos para a parte de aparência e desempenho. Ela repete as opções que haviam no boot. De trocar o tema. De mudar o desempenho. Vamos, por exemplo, colocar o tema Dark. Agora, ao abrir um programa, ele está com aparência escura. Vamos voltar para o Arc. E, imediatamente, os programas passam a vir com esse outro tema. Temos aqui também configurações avançadas, que dão várias opções para personalizar o tema da forma que você preferir. Até agora, mostrei a maior parte dos programas feitos em BigBest Film para o BigLinux. Agora vamos criar um. Vamos criar a pasta teste. E vamos criar dentro o arquivo teste.sh.htm. É preciso marcá-lo como executável. E, então, vamos editá-lo. Várias características do BigLinux ficaram para ser mostradas em uma outra oportunidade para o vídeo não ficar muito longo. Por exemplo, as outras opções de interface para o KDE. Vamos abrir também logo o terminal. Acessar a página teste. E vamos agora escrever um pouco de código. Iniciar com barra BIM e barra BASH. E vamos ao clássico Hello World. Salvar. Ampliar a fonte para ficar melhor no vídeo. E vamos executar. No terminal aparece Hello World. Se executar no BigBest View, também aparece Hello World. Vamos aqui ver algumas curiosidades. Se executar só o BigBest View, ele informa qual é a versão que está sendo utilizada. Aqui estamos com a 3.4.0. Vamos aqui fazer um traço traço help. Diminuir um pouco a fonte para caber tudo. Nós temos aqui as opções de tamanho da janela. Tipo de biblioteca gráfica, que pode ser tanto em QT quanto em GQTK. Isso facilita para utilizar em distribuições, por exemplo, que usam Gnome, XFCE ou KDE. Mantendo as mesmas bibliotecas do desktop. Tem aqui os estados da janela, que podem ser esses diversos. E você pode especificar ícone, cor de fundo. Por exemplo, colocar aqui a cor de fundo black. Colocar none, que significa que vai ser transparente. Então, olha lá, está o Hello World e o resto da janela está transparente. Podemos utilizar também 100 bordas de janela e vários tipos de configurações. É realmente muito completo. Vamos mostrar aqui, traço T, QT, que é a versão que estava sendo utilizada. Traço T, QTK, que é a versão em GTK. Então, podemos usar aqui, traço T, teste.sga.htm, e que está sendo executado em GTK. Utilizando QT, está sendo executado em QT. Então, vamos seguir aqui com mais exemplos. Podemos fazer, por exemplo, adicionar a cor. E teremos outra cor para a fonte. E podemos mudar também o tamanho. Agora, vamos executar novamente. Temos aqui, em verde, maior. O Big Bash View é um servidor em Python que executa o shell script, pega sua saída e manda para o navegador. Muito parecido com utilizar um servidor PHP para fazer sites. Inclusive, com a possibilidade de utilizar o método GET nos formulários. Vamos aqui ver a pasta onde ficam os programas do Big Linux feitos em Big Bash View. Essa pasta, esse C, apps, dentro da pasta UserShare Big Bash View. Aqui estão todas aquelas interfaces que vocês viram até aqui e mais algumas. Então, quem quiser estudar os códigos, é só vir aqui no seu Big Linux e fazer as alterações que quiser. Ou então, você pode instalar o Big Bash View em qualquer distribuição. Seja, principalmente em Debian e Ubuntu, que já tem o arquivo .dev para fazer a instalação. Quanto, você pode instalar diretamente pelo PIP, que é em Python, e aí você pode instalar em qualquer distribuição mesmo. Ele vai funcionar muito bem em qualquer lugar. Basta ter as dependências que são baixadas, inclusive, pelo próprio PIP. Então, é muito fácil utilizar o Big Bash View, seja em qual distribuição for. E é um método muito prático e eficiente de criar interfaces. Vamos agora para mais um exemplo. Vamos colocar aqui duas quebras de linha. e vamos colocar aqui que eu já copiei no colar, que é um link para poder abrir o teste.rum. E vamos aqui colocar o nome. Abrir o navegador. Fecha aspas. Vamos executar novamente. Pronto. Ficou em cima, ele abre o navegador. Esse formato de onClick.rum executa o arquivo que você especificou sendo .rum, sem modificar o local da janela. Vamos fazer agora, utilizando o agref. Agref. E aqui tem que fechar só o arquivo. Nós podemos também recarregar. Reload. Pronto. O agref, ele colocou sublinhado, mas se a gente clicar, não vai funcionar. Ele vai direcionar para a página. Então, vamos aqui mostrar como seria para utilizar duas páginas. Temos aqui, criar, copiar aqui o teste. Ok. Colar, teste 2. Vamos abri-lo. Vamos colocar aqui no lugar de hardware, colocar, teste 2. Vamos apagar ou abrir o navegador. Então, no teste.sh, vamos deixar aqui o agref e vamos colocar teste 2.sh.htm. Então, nós podemos vir aqui, recarregar. Ao clicar, ao clicar, ele mostra teste 2. Aqui em cima ele mostra que está no teste 2. Mas se quiser, pode vir aqui também e colocar um title. página 2.sh.tm. Então, se você sabe HTML, sabe JavaScript, sabe CSS. Vai conseguir criar qualquer tipo de interface interagindo com o terminal do seu Linux. Aqui a imaginação é o limite para o que você vai poder criar. Agora, vamos usar um exemplo passando uma variável. Aqui no arquivo que vai ser chamado, colocamos uma interrogação. Por exemplo, a variável nome. Vamos especificar que é big. Salvar. E aqui no teste 2, a gente pode colocar que já tem o teste 2. Vamos trocar isso por cifrão, nome. Ele vai puxar a variável e vai converter. Vamos dar uma conferida aqui. Voltar na página 1. Recarregar. Ao clicar, ele vem big. Se a gente trocar big ali por outra palavra. Vou colocar aqui, Bruno. E voltar. Recarregar. Cicar. Vira Bruno. Então, podemos passar variáveis. E podemos fazer realmente tudo que um navegador suporta. Vamos agora para o nosso último exemplo. Que é passar comandos para o Big Bash Viam. Isso é o natural. Você pode fazer aqui, por exemplo. LS. Ele vai listar na página o mesmo que seria o comando LS. No caso aqui, fica só esses arquivos que já foram vistos lá. Vamos ver aqui. Página de teste. Tem esses três arquivos. Test, teste, teste. Cada um com uma extensão. Estão aqui os três. Vou remover aqui. Não precisamos nem remover. Basta comentar. Colocou um jogo da velha. Quando a gente atualizar aqui. Estão aí os arquivos listados. Mas podemos fazer outros comandos. O name. Tatsue. Para ver qual é a versão do kernel. Podemos fazer aqui um cat barra proc barra cpu info para ver os dados do processador. Então aqui já vem uma quantidade grande de informação. O que tiver ali no terminal. Que você conseguir acessar pelo terminal. Você pode acessar também pelo BigBestView. E novamente aqui, como eu disse. A sua imaginação vai ser o limite para o que você pode fazer no BigBestView. Vamos então aqui acessar o GitHub. GitHub.com barra BigLinux. Para mostrar onde você acha o código fonte de tudo que foi mostrado. Está aqui o BigBestView. Está aqui o BigLinux LiveCD. Samba Search. Tudo que foi mostrado está aqui. Código fonte. Você baixar. Algumas explicações sobre algumas partes. Por exemplo, BigBestView 3. Espero aí que vocês tenham gostado pelo menos um pouco. Já peço desculpa. Estou ainda me recuperando de Covid aqui. Sei que não consegui desempenhar o que seria normal desempenhar nessa pequena palestra. Não sei se vai ser assim chamado. Mas nesse vídeo aqui, não foi o que eu esperava. Mas espero ter passado um pouco de conhecimento para vocês. Vou falar aqui um pouco também dos contribuidores. Principalmente o Elton, que contribuiu bastante com o BigLinux. Com muito código. O Rafael. O Carlos, vou falar que eu não me lembro dele. Eu acho que ele fez só uma pequena contribuição em uma linha. E também aos antigos mantenedores aí do BigBestView. Que o BigBestView na verdade é uma ideia minha. Mas quem conseguiu colocar ele para funcionar foi o Thomas dos Reis. Conhecido aí na época como Thor 27. Há muitos anos atrás. Há mais de 10 anos atrás. Ele é um amigo aí que criou o código do BigBestView original para mim. O Wilson Jr. lá, que na época era o Nerdex também. Ajudou a melhorar o BigBestView. Agora o Elton Fabrício aí está cuidando do código lá em Python. Eu não me dou bem com Python. E cada dia está melhor o BigBestView. Está muito responsivo. Muito rápido. Como vocês podem ver aqui no... Tudo que eu já mostrei. Temos muitas coisas feitas com ele. Tem programa aí feito há 10 anos. Utilizando para converter vídeos. E a compatibilidade para manter é fácil. Não é igual a outras modalidades aí que... A cada atualização você tem que refazer tudo. E espero que mais pessoas passem a usar. Porque praticamente só no BigLinux que nós estamos utilizando esse tipo de programa. E convido vocês também para utilizar lá o BigLinux. www.biglinux.com.br Lá tem o link para o nosso grupo do Telegram. Tem o grupo do Facebook. Espero vocês lá no grupo do Telegram. Principalmente quem quer desenvolver. Nós vamos ajudar aí você a pôr suas ideias em prática. Vocês nos ajudam a melhorar o BigLinux. Porque aí sempre foi o lema do sistema. A busca pelo sistema perfeito. E quanto mais cabeças pensando junto, melhor. Lá nós não temos assim... Nenhum interesse mais em... Ter milhões de usuários. Ter grande sucesso. Ter dinheiro. Lá a gente já descobriu que a nossa praia é fazer nossos programinhas. Fazer as coisas funcionarem. É isso que está valendo. Então se você quer compartilhar lá do nosso hobby. Porque eu por exemplo parei de jogar videogame. E passei a fazer o BigLinux. Então ele não é assim meu... Minha forma de ganhar a vida. Ele é meu hobby. Ele é o meu videogame. Então vamos lá nos divertir. Fazer o sistema ficar cada vez melhor. E... Deixar de ser um jogo single player. Para ser um co-op. Como já tem aí o Elton. Principalmente o de Dando. Tem lá o Danilo. Tem o pessoal todo lá do grupo do BigLinux. O Creto. Tem muita gente aí que... Eu não posso nem ficar falando quase. Porque eu vou esquecer da maioria dos nomes. Até porque eu estou meio esquecido ainda. E como eu falei. A recuperação do Covid. Ela deixa a memória da gente muito fraca. Então desculpa aí que eu não lembrei. Um abraço aí para o Luni Mari também. Que é um grande amigo que passou em uns momentos difíceis desse ano. E vamos em frente aí. BigLinux ainda por muitos anos pela frente. Muito BigBash Viam. Vamos contribuir com software livre. Divulgar software livre. Divulgar padrões abertos. Utilizar mais formatos aí do LibreOffice. E tudo mais. Já ia até esquecendo aqui de um dos pontos importantes. Que é falar que nós utilizamos BTRFS. Que deixa o sistema mais rápido. Com pontos de restauração. Um monte de vantagens aí. Ocupa menos espaço em disco. Principalmente nesses notebooks aí. Que são bem fracos agora. Com 32 GB de armazenamento. BTRFS compactado. Não tem nada que seja parecido não. Ele faz o computador render muito mais. Do que seria o normal aí. Com um X-T4. Que é muito bom também. Mas a compactação. Traz um desempenho diferenciado. Então é isso pessoal. Vou me despedindo por aqui. E por coincidência. Eu cheguei aqui logo na frase do Carlos Morimoto. Que foi aí. O grande cara do Kurumi. E é uma recomendação pessoal dele. O substituto para o Kurumi. Ser o Big Linux. Então é uma honra. Que ele tenha falado isso aqui há tantos anos. E estou aqui até hoje. Na busca do sistema perfeito. Obrigado por terem acompanhado aí. Um abraço. E até a próxima. Espero vocês lá no grupo do Big Linux. E até a próxima.